Tudo aconteceu um dia de domingo E não imaginava que corria perigo Você em frente a uma casa abandonada De repente sai de lá voando com uma barata E eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Eu achei que aquele monstro ia me mover Aí eu pensei ligeiro Foda-lhe não vai não Então eu peguei o sapato E dei um pisão Pisa, pisa, pisa na barata Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata